Vinha voando pro meu carro A velocidade que eu vim a você Fizendo o freio, obedecendo ao coração E parei, parei na contramão Por outro desplicente, nem sequer me olhou Insisti na buzina, mas não funcionou Desregulou o seu caminho sem me ligar Pensei por um momento que ela fosse parar Arroquei a dor de cegueira, não sei o sinal Guarda-me tudo O guarda-me do fim, multidão, antes de me assinava E pela cara dele eu não gostava Falei que foi o que do que me atrapalhou Mas minha carteira no xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do guardo pro outro caminho Vai ser que algum dia ela vai voltar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar O guarda-me do vivo de longe me assinava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi o que do que me atrapalhou Mas minha carteira no xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira no xadrez levou Quando me livrei do guardo pro outro caminho Mas sei que algum dia ela vai voltar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar A CIDADE NO BRASIL